A BocNews TV recebe a visita do secretário de Cultura de Santos, Raul Cristiano. Passa de cultura que tem diversas ações na cidade, entre elas o Carnaval, que já repercute pelo município, as escolas de samba já começam as preparações, as bandas também. Então vamos saber um pouco mais desses detalhes agora nessa entrevista com o secretário de Cultura de Santos. Secretário, muito obrigado pela visita aqui à redação do BocNews. Obrigado a você também, a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecendo a nova sede. Bem, secretário, já aproveitando, vamos falar de Carnaval, né? Carnaval 2015, a Prefeitura já começou as preparações, já divulgou o edital com quantas escolas vão receber para poder se preparar. Quais são as novidades? O que o senhor já pode adiantar para quem nos acompanha? O que as pessoas vão esperar aí no Carnaval em fevereiro do ano que vem? Bom, a novidade é que nós teremos o Carnaval em fevereiro, 14, 15 e 16. Neste ano, na primeira noite, que é a noite do grupo de acesso, nós teremos duas escolas desfilando, que são escolas pleiteantes. Essas escolas, elas não recebem o cachê, todas as escolas têm direito. Elas integrarão, em 2016, o grupo 1, que terá quatro escolas em 2016, que serão duas escolas, as duas escolas pleiteantes, mais duas escolas do grupo de acesso, que cairão para esse grupo 1. Daí, nós teremos, no grupo especial, teremos dez escolas este ano, e em 2016, nós teremos nove escolas desfilando. E teremos quatro escolas no grupo de acesso. E para a programação de bandas, de blocos, que também repercutem muito para a cidade, o que o senhor já pode adiantar, a estrutura que a Prefeitura está preparando para as bandas e blocos? Olha, são 60 bandas, elas desfilarão por toda a cidade, elas já estão se preparando. Neste momento, nós estamos cuidando da infraestrutura, que a Prefeitura disponibiliza o caminhão de som. E as bandas, elas disponibilizam um trabalho de segurança, pelo número estimado de foliões que irão às ruas. Eu espero que seja mais um carnaval tranquilo, bem cuidado, com apoio de toda a logística da Prefeitura, da CET, da Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também têm uma atuação muito forte. Muito bom. Para encerrar, secretário, nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, houve já uma reunião a respeito do Plano Municipal de Cultura. Então, eu queria saber como isso está sendo conduzido, o que foi adiantado nesta reunião, o que o senhor pode falar de novidades que virão nesse Plano Municipal de Cultura? Então, nós já estamos trabalhando em São Paulo na elaboração do Plano Estadual de Cultura. Eu sou, inclusive, membro relator, fui eleito pela representação dos nove municípios aqui da Baixada Santista. E a Juliana Veiga é a suplente, ela atua na Prefeitura de Bertioga. Esse plano envolve representantes de todo o Estado, inclusive dos segmentos culturais, estão todos ali representados. Tanto o Plano Estadual quanto o Plano Municipal, eles seguem uma orientação da adesão que o município fez no ano passado ao Sistema Nacional de Cultura, que foi elaborado pelo Ministério da Cultura. Então, nós temos que realizar um plano, desenvolver um plano municipal. E aí, eu já me encarreguei de trazer uma proposta de regras, de quem participa, como é que vai se dar o processo da escolha dos membros relatores, a exemplo do Estado. Então, para a próxima reunião, que vai acontecer no dia 15 de dezembro, nós teremos esse regramento todo definido. Vamos trabalhar na adequação de um plano municipal de cultura e também em algumas melhorias no sistema municipal de cultura, que inclui, inclusive, uma modificação no Conselho Municipal de Cultura, para que ele possa ser mais ágil e interprete uma representatividade ainda maior. Tá certo, então. Eu agradeço ao secretário municipal de cultura, Raul Cristiano, que deu essa entrevista e falou um pouco sobre o carnaval, sobre o plano municipal de cultura. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela visita e, sempre que tiver novidades, será sempre bem-vindo. Obrigado a você e obrigado a todos os telespectadores. Acesse o site da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br e, ali, toda a programação da cultura, você pode acessar e participar. Venha com a gente. Muito bem, então. Mais uma vez, obrigado, secretário. E você sempre fique ligado, não perca nenhuma informação, as informações sobre a Baixada Santista, o Brasil e o mundo. Você confere em bocnews.com.